O cavalo é um animal muito admirado pelas pessoas. O seu porte é estimado em grandes competições. Mas o que muitas pessoas ainda não sabem é o bem que este animal faz para as pessoas com algum tipo de deficiência múltipla. A ecoterapia é uma das terapias mais recomendadas na atualidade. É isso que o pequeno Rodrigues mais gosta de fazer nos seus fins de semana. Há dois anos ele pratica ecoterapia. E uma das atividades preferidas é andar sozinho com os cavalos. Do Don Juan, do Estrelinha e do Bolinho. E dos peixes. Porque o Estrelinha é mais rapidinho e ele não desobedece. A prática de exercícios equestres é um método terapêutico que atende principalmente pessoas com deficiências múltiplas e que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Dentro dos benefícios a gente pode trabalhar equilíbrio, coordenação, afetividade, a fala. Nossa, é muito, muito benefício para a gente poder ficar aqui falando. Aqui de cima do cavalo o praticante da ecoterapia se sente empoderado. Por isso a importância desse animal nesse tratamento. A ecoterapia é muito importante porque o cavalo ele é o único animal capaz de gerar os movimentos tridimensionais para o humano. Que é o movimento de cima para baixo, de um lado para o outro, para frente e para trás. A ecoterapia é muito importante em vários sentidos para a criança. Em questão de equilíbrio, de autoestima, de comportamento. A criança chega aqui no início da sessão, ela pode estar de um jeito. Na hora que ela já monta no cavalo, você já pode ver que ela já começa a mudar seu comportamento. Aliás, não só na hora que ela monta no cavalo, a partir do momento que ela já está em casa, se preparando para vir para a eco, ela já começa a se modificar. Algumas atividades estimulam o desenvolvimento dos praticantes. Dentro das atividades, nós trabalhamos com bola, argola, bambolê, bastão, equipamentos eletrônicos como tablet, bolinha de sabão, todo e qualquer material que possa ser lúdico ou de uma maneira eficiente. Nós possamos usá-lo dentro da sessão para alcançar aquele objetivo que foi traçado durante a avaliação, nós trazemos esse material para dentro da pista. Os pais são os primeiros a notarem a diferença. O Luiz Carlos é pai do João Pedro. O João começou a praticar ecoterapia há dois anos, após indicação da terapeuta ocupacional. Achava que ele precisava de contato com essa natureza, a parte sensorial, a inclusão junto com as outras crianças, e ele fazia essa parte de adaptação, sabe? Porque o autismo tem essa dificuldade de interação social. Ele interage, ele brinca, ele abraça o pessoal, sabe? Coisa que antes ele não tinha. A Maria Isabela estava aguardando ansiosa sua vez de montar no cavalo e não quis nem saber de dar entrevista. O sorrisão no rosto na hora de montar mostra a relação de amizade desenvolvida com o animal. Ela pratica ecoterapia há quase três anos e cada sessão tem cerca de 30 minutos. Com três meses, a Bela já conseguia ficar sentada sozinha. A postura dela melhorou bastante, o controle de tronco dela melhorou. Quando ela precisava sentar, quando ela queria sentar, ela tinha que ter o auxílio da gente, de alguém auxiliando. E para ela se manter sentada também, ela tinha que ter o auxílio, ela não conseguia se manter sentada sozinha. Com a ecoterapia, em três meses de sessão, a gente já começou a notar que ela, com o impulso do próprio corpo, ela já conseguia fazer isso sozinha. Após isso, ela já começou a se manter sozinha sentada, sem precisar ter o auxílio. E na parte de pinça também, a de pegar as coisas, soltar. Ela tinha dificuldade, ela estava segurando um objeto, se ela soltasse aquele objeto, aquele objeto caísse, ela tinha dificuldade de conseguir pegar aquele objeto novamente. O Ecoespaço é uma entidade filantrópica que atende gratuitamente seus praticantes. Para ser atendido, é necessário o encaminhamento médico. Esse praticante chega para a gente com esse encaminhamento médico. A partir daí, ele será submetido a uma avaliação pela equipe multidisciplinar que nós temos aqui. E daí, nós iremos determinar se tem a indicação ou a contraindicação. É importante que essa criança tenha mais de dois anos de idade, com menos de dois anos é contraindicado. E no caso de crianças com síndrome de Dow, a partir dos três anos. E aí, não tem limite de idade. É muito bacana esse projeto aí que o Ecoespaço realiza aqui na cidade de Guaxupé. Lembrando que além das crianças, idosos também são atendidos pelo projeto.